Amado Espírito Santo, desejo imensamente que tu tomes o meu coração nas tuas mãos de luz, de fogo, para que ele, o meu coração, se torne apaixonado pela palavra do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Mateus, capítulo 5, versos 20 a 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolherizar com seu irmão, será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto, Jesus fala que o seu julgamento e a nova lei que nos traz não está restrita ao não matar, mas de não humilhar o irmão, não classificá-lo de tolo, de patife, de tantas coisas. Sabe, Jesus, lendo este texto do teu evangelho, na verdade, eu preciso te dizer, Senhor, que muitas vezes fico encolherizada e então tu sabes, Senhor, que digo muitas palavras que não são dignas. Digo muitas coisas explodindo neste estar furiosa. Então, Jesus, que devo fazer? Tu tens me ensinado a buscar diante destas atitudes o reconhecimento do mal que foi feito e tu tens me ensinado a pedir perdão ao meu irmão pelas ofensas, pelos nomes, pelas agressões feitas. Porque a tua palavra também diz enquanto tu estás no caminho ou enquanto tu estás vivendo nesta terra, procura reconciliar-te. Seja o que for, tu pedes que nos reconciliemos, que saibamos pedir perdão, que saibamos dar perdão, porque tu falas que um dia chegaremos diante do justo juiz e tudo aquilo que não foi aplanado, redimido nesta caminhada da vida terrena terá que ser redimido, terá que ser ajustado na eternidade. muitas vezes as lembranças que vêm de tantos momentos, às vezes tão dolorosos, nós precisamos lembrar que aconteceram, elas vêm à tona, assumir que aconteceram, assumir as nossas responsabilidades, as nossas dores diante daquela situação e depois redimir, buscar em Jesus Cristo, em sua paixão, morte e ressurreição, a redenção daquele fato, daquela situação e esta dor, este processo é o nosso purgatório na terra. Deus nos oportuniza que vejamos os nossos pecados para poder sermos perdoados, redimidos, já nesta terra, porque tudo que faltar para ser redimido, terá que acontecer na vida eterna, no purgatório, porque tudo será limpo, tudo será perfeito diante deste justo juiz que nos espera para nos dar a coroa da vida eterna. Por isso, cada vez que lembrarmos de nossos pecados, de nossos traumas, assumi-los e levá-los a Jesus Cristo para que sejam redimidos e neste purgatório da terra podermos chegar o quanto possível limpos para a vida eterna. Amém. Amém.